Olá meus desconhecidos, estamos aqui para mais uma daquelas nossas dicas Eu trago para vocês mais uma da nossa série de softwares de cabeceira Sim, para vocês que não conhecem a série É aquela série que eu trago para vocês, os softwares que são tão quebra galho para mim Que toda vez que eu formato o computador eu tenho que automaticamente reinstalá-los Porque eles são realmente muito úteis e eu utilizo todos os dias E o que eu trago para vocês é um bem simples que faz o seguinte Imagina que você de repente está trabalhando com várias páginas no seu Windows E de repente você quer que uma das páginas, uma das janelas fique sobre as outras Igual aqui, vamos supor que eu estou usando o calculador aqui E eu fico incomodado porque toda hora a calculadora fica lá para trás Conforme eu vou usando as janelas E a solução para isso é o software simples e muito pequeno chamado Desk Pins Olha só, ele é um software que você instala, o link está na descrição é claro E assim que você instala, ele fica aqui bonitinho na sua área de... na sua barra de tarefas aqui E olha só, quando você clicar nele com o botão esquerdo Ele vai ser disponibilizado este pinzinho aqui, você está vendo, tipo um alfinete E onde você espetar ele, a janela vai ficar automaticamente na frente das outras Olha só, cliquei aqui, fica essa bolinha vermelha aqui E olha só, a calculadora a partir de agora, ela está sempre na frente Eu posso clicar nas outras janelas normalmente E olha só, ela sempre vai ficar na frente Vamos supor que eu quero que fique a calculadora Mas também quero que o meu browser fique na frente Muito simples, você vai lá de novo, clica com o botão esquerdo Vai disponibilizar aqui o alfinetinho E você escolhe qual janela você quer clicar E olha só, e aí, uma vez que há duas janelas com os pins Elas são intercaláveis Então, vamos supor, a calculadora vai competir com o browser Porque os dois tem pins Mas essa janela lá atrás, olha só, ela vai ficar sempre lá atrás Ela não vai aparecer nunca aqui na frente Então, toda janela que você quiser que fique compatível e intercalável Você marca o pin E aqui você não quer que ela fique em segundo plano Você desmarca o pin Ela vai ficar disponibilizada lá atrás Porque a mais forte, vamos dizer assim Vai ser a que está com o pin E existe uma maneira também prática de fazer isso Que é com o Hot Case Você pode vir aqui em opções Vamos às opções do software Que é muito, muito prático Olha só, você pode escolher aqui A cor do pin Que, no caso, eu deixo vermelho Você pode escolher outras cores E aqui você pode colocar Hot Keys Olha só, conforme você apertar as teclas Ctrl F F10 ou Ctrl F Ou a tela que você quiser Você vai automaticamente deixar aquela janela Na frente das outras Então, aqui se eu tiver aqui na calculadora Basta eu apertar aqui o F11 O perdão, F10 E olha só, já ficou o pinzinho marcado aí Então, todas as janelas que eu marcar Automaticamente com o Hot Key Já estão intercaláveis E estão na frente das outras E conforme eu quiser desprivilegiar a janela Basta eu ir lá e dar o Hot Key de novo Ctrl F10 Ctrl F10 E olha só, as janelas vão sendo desmarcadas E vão ficando normais Vocês vão perdendo a força do que a que está na frente É um software realmente muito quebra galho Eu uso todas as vezes O tempo todo Porque Vira e mexe A gente está mexendo com uma janela aqui E de repente Até o próprio browser mesmo, né? Ele quer abrir janelas lá atrás E quer ficar pulando na sua frente Ou então Algum software que você clica Você tem certeza que não quer que fique incomodando De repente eu quero assistir aqui Um vídeo aqui E quero mexer contra a janela Mas não quero Não quero que ela fique na frente aqui Eu quero que ela fique sempre lá atrás Então você vem aqui na janela que você quer Dá o comando, né? Então ela vai ficar sempre na frente E o resto você mexe só com a parte que você quer Ou você pode mexer só com uma parte Se você não necessitar Que ela fique inteira na frente É um software muito legal Realmente muito quebra galho Muito simples E o link está na descrição, é claro Eu testei com o Windows 7 Não sei se com o Windows 10 ele funciona Porque ele é um software meio antiguinho E se não funcionar com o Windows 10 Vocês comentem aí Mas com o Windows 7 funciona muito legal E é realmente um software muito cabeceira E é daqueles que eu acabo de formatar o computador Eu realmente reinstalo na hora Ok? E estejam online Porque logo haverá mais dicas Que eu for descobrindo Lembrando que eu já usei na vida aí E vou compartilhar com os desconhecidos Dessa internet desvairada Ok? Um abraço para quem eu não conheço E simples e tão somente Tchau! 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 Tchau!